Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, pra quem ainda não conhece o meu canal, sejam bem-vindos. Gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como que eu faço a hidratação de banana no cabelo, tá bom gente? Eu não tinha nada aqui em casa, tá? E eu só tinha apenas a banana e a máscara que eu utilizei pra tá fazendo hidratação no meu cabelo, tá bom? É uma hidratação maravilhosa, gente, eu acho que é super hidratado, bem macio, então hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer essa hidratação, tá bom? Então já vai deixando seu like aí e vem comigo! Então gente, primeiramente eu descasquei aí a banana, né? E amassei com o garfo pra poder tá a gente aí misturando com a nossa máscara, tá bom? Quem tiver algum tipo de óleo também pra gente tá acrescentando nessa receita, tá? É... não tinha aqui nem azeite de oliva, então eu nem coloquei nada, só coloquei mesmo a banana e a máscara, tá bom? Mas aí vocês amassam bem, tá? E mistura aí com a máscara da preferência que você tiver em casa. E aí, gente, é só misturar tudo, tá? Essa receita aí é bem simples e deixa o cabelo super hidratado. Misturinha pronta, gente, ficou assim. E aí, gente, como eu tô querendo recuperar meus cachos, eu vi vários vídeos, né? E tinha pessoas que estavam falando que a trança ajuda. Então eu fiz essas tranças aí pra mim dormir e fiz essa hidratação logo pela manhã. Aí eu desfiz tudo as tranças. E apliquei primeiramente o shampoo. E o shampoo que eu vou tá usando esse de babosa da Salon Line, tá bom? E logo que eu, após lavar o cabelo, né? Aí meu cabelo tava lavado só com shampoo. Aí a gente começou a aplicação da máscara. A aplicação é bem simples, é só ir dividindo o cabelo aí por mechas, né? E aplicando aí no cabelo todo. E aí, gente, terminei de passar por todo o cabelo, tá? Eu vou tá colocando uma sacolinha aí pra tá esquentando a nossa hidratação. E tá potencializando, né? Aí a nossa hidratação. Aí, gente, depois disso eu deixei apenas 30 minutos, tá bom? No cabelo. Aí a gente vai enxaguar. Aí, gente, já enxaguei meu cabelo, tá bom? Analisei com o condicionador da mesma linha, tá bom? E enxaguei novamente. Aí agora a gente vai tá dividindo o cabelo pra tá fazendo a fitagem, tá bom? Aí eu vou tá usando esse creme mesmo aqui da Neutrox, tá? E a fitagem, né? O segredo é passar bastante creme, né? E tá passando pente pra tá fazendo fitas, né? Com o cabelo. E amassar bem pra tá fumando os cachos. Aí, gente, eu peguei um... Uma fralda mesmo da Katia que velha tá de algodão e amassei todo o cabelo. E aí, gente, eu peguei um... E aí, gente... E aí, gente, eu peguei o cabelo. Essa parte de trás, gente, eu gosto de pentear todo pra trás, né, pra não formar linhas, né, na frente. A gente fazendo assim, penteando essa parte de trás, aí o cabelo não tem, tipo, uma posição certa pra ficar. A gente pode virar de qualquer lado. Se vocês observarem bem, gente, ainda tem algumas coisinhas de banana no meu cabelo. Pra quem ainda não fez, essa hidratação é muito boa, mas, porém, ela é muito, dá muito trabalho pra enxaguar, né. Fica, algumas coisinhas sempre ficam no cabelo, mas aí conforme a gente vai lavando, vai saindo, tá, gente? Isso não tem problema. E aí, gente, eu resolvi secar meu cabelo com o difusor, tá bom? Pra secar mais rápido, o difusor também ajuda a dar uma caixada a mais aí no cabelo. E aí, gente, eu resolvi secar meu cabelo. E aí, gente, eu resolvi falar. Então, gente, eu vim aqui mostrar pra vocês o resultado do meu cabelo, tá bom? Como vocês podem ver, ele tá seco. Eu sequei ele todo no difusor, tá bom? E como vocês podem ver aí, ele não está 100% caixado, né, como pra vocês, tem algumas partes lisas. Mas, gente, meu cabelo vai voltar, né, como eu falei, vai ser com o tempo. Então, meu cabelo gosta bastante dessa hidratação de banana, fica bem macio, sabe? Meu cabelo bem hidratado. Mas eu gostei do resultado, gente. E ficou assim. E aí, gente, eu gostei. E aí, gente, eu gostei. E aí, gente.